Milhares de fãs enfrentam a chuva no adeus a Gugu Liberato. A emoção da família. A homenagem dos amigos. Um dos artistas mais generosos que eu conheci até hoje. E a gratidão de quem recebeu a ajuda do apresentador. Ele mudou nossa vida. Supremo libera compartilhamento de dados sigilosos com órgãos de investigação. A justiça solta brigadistas presos no Pará suspeitos de provocar incêndios. A expectativa de vida dos brasileiros aumenta três meses e passa dos 76 anos. Oferecimento Bratesco. Abra sua conta sem tarifa pelo Epi. Boa noite. Gugu Liberato está sendo velado em São Paulo desde hoje de manhã. Parentes, amigos e milhares de fãs prestam suas últimas homenagens. O Jornal da Record começa indo direto ao vivo até a Assembleia Legislativa. Onde está o apresentador Eduardo Ribeiro, que acompanha o velório. Boa noite para você, Eduardo. A gente acabou de receber a informação de que a família do Gugu, que resistiu durante todo o dia, mesmo cansada, recebendo as homenagens, acaba de deixar a Assembleia, é isso? É isso mesmo, Adriana. Celso, boa noite a todos. Nove horas e meia depois dessa cerimônia de despedida ter sido aberta ao público, a família decidiu descansar um pouco para voltar logo amanhã cedo. O único irmão de Gugu Liberato que ainda está lá dentro é a Mândio Liberato. A parecida irmã de Gugu já desceu aqui a rampa, ao lado da mãe dos três, Maria do Céu, e também da companheira de Gugu, a Rosemíria. Todo mundo está numa van ali embaixo dessa rampa, nesse instante, aguardando apenas a liberação, os batedores da Polícia Militar, que vão fazer a escolta da família até o seu local de descanso. Inicialmente, havia sido oferecida à Dona Maria do Céu a chance de dormir aqui, bem pertinho, num hotel, mas ela disse que não, que quer ir para a casa da família que fica na Grande São Paulo. Depois deste descanso, eles voltam bem cedinho para cá, mas a expectativa, portanto, é de que eles estejam para uma cerimônia reservada, que acontecerá amanhã, pouco antes do sepultamento do apresentador. Celso, Adriana. Eduardo, enquanto você falava, a gente acompanhava a imagem do momento da chegada da Dona Maria do Céu, de cadeira de rodas, e ela passou todo o dia, como você informou. Agora vamos falar do público, Eduardo, que ficou também em filas gigantescas ao longo do dia todo. Está mantida a previsão de velório aberto a noite inteira? Essa é a vontade da família e assim foi decidido. Por volta das três horas da tarde, nós já tínhamos essa confirmação. Pelo menos 250, 300 pessoas por hora passaram em frente ao caixão, onde está o corpo do apresentador, Gugu Liberato. E assim vai permanecer durante toda a madrugada, Adriana. Agora há pouco, os produtores do jornalismo da Record TV confirmaram que a fila continua dobrando três esquinas ao redor da Assembleia Legislativa e passa de dois quilômetros de extensão, apesar do horário. A chuva deu um pouquinho de trégua, a garoa foi embora, as pessoas continuam entrando e prestando sua homenagem silenciosa e respeitosa ao apresentador, à família e a todos aqueles que admiravam Gugu Liberato. A expectativa é de que amanhã, às 10 horas da manhã, logo depois de uma cerimônia um pouco mais reservada somente para parentes e amigos, Gugu tem o corpo transportado daqui diretamente para o cemitério Getsemane, que fica no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. Este transporte será feito com honras do corpo de bombeiros, uma homenagem em carro aberto, o corpo vai seguir, e também com uma espécie de escolta dos amigos de Gugu, como se apresentam centenas de taxistas que adesivaram seus carros com uma homenagem ao apresentador da Record TV. São pelo menos 900 taxistas que colocaram adesivos em seus veículos e boa parte deles segue em carreata amanhã, nesta última homenagem, nesta última despedida, até o cemitério. Adriana Celso. Obrigada, Eduardo. Daqui a pouco a gente volta a falar ao vivo. O corpo do apresentador chegou nas primeiras horas dessa quinta-feira dos Estados Unidos. O avião que trouxe o corpo do apresentador Gugu Liberato pousou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, pouco depois das seis da manhã. Uma sala estava reservada para que fossem cumpridas as exigências legais. Por volta das oito e meia, começou o trajeto de carro em direção a São Paulo. A família de Gugu seguia junto. Durante todo o caminho, policiais fizeram uma escolta. Desde cedo, muito antes do início do velório, já havia bastante gente na fila. Fãs que enfrentaram até a chuva, para poder demonstrar todo o carinho e a admiração pelo apresentador. Cancelei médica para vir dar meu último adeus. A avó e neta vieram juntas. Em nome de toda aquela alegria que ele trouxe para o nosso lar, que jamais a gente vai esquecer, eu fiz questão de ver. Eu acompanhei o Gugu pouco tempo, mas já fiquei esperando a história dele, que é muito bonita. Ajudou todo mundo, era uma pessoa boa. Às 10h20 da manhã, o corpo de Gugu chegou à Assembleia. Amigos e parentes carregaram o caixão pela rampa. Durante uma hora e meia, só a família e pessoas próximas tiveram acesso ao Salão Monumental da Assembleia. Pouco depois do meio-dia, a entrada do público foi liberada. Hora do povo, que acompanhou a história de Gugu na TV, ter a chance de se despedir do ídolo. A fila não parava de crescer. Se estendia por vários quarteirões. E a espera foi marcada por muita emoção. Eu não aceito, porque é uma pessoa que fez parte da minha adolescência inteira. Nos shows, nas caravanas que saiam atrás do Tietê ali, todas as caravanas com o grupo, os dominó, o polegar, era tudo ali com ele, entendeu? E ele atendia ou por um. Ele nunca fez distinção de pessoa, entendeu? E olha, a família do Gugu vive uma triste coincidência nesse dia 28 de novembro. É a mesma data do falecimento do pai do apresentador, 10 anos atrás. Os primeiros a entrar na Assembleia foram os filhos João Augusto e as gêmeas Marina e Sofia. A mulher de Gugu, Rose, estava amparada por uma assessora. A mãe do apresentador, Dona Maria do Céu, de 90 anos, chegou numa cadeira de rodas. Mal entrou, João Augusto voltou para acompanhar a entrada do pai. Foi as lágrimas assim que se aproximou de parentes e amigos. O irmão de Gugu, Amandio Liberato, não aguentou a emoção ao carregar o caixão e recebeu ajuda. Dona Maria do Céu também estava na rampa e acompanhou a entrada do corpo do filho na Assembleia. O velório do apresentador marca os 10 anos da morte do pai, Augusto Claudino Liberato, vítima do mal de Alzheimer. Por uma triste coincidência, o enterro aconteceu no dia 29 de novembro, a mesma data em que o filho Gugu será sepultado. Os primeiros minutos do velório foram fechados à família para uma despedida reservada. Só depois disso, as portas da Assembleia foram abertas para amigos e colegas darem um último adeus ao apresentador. As coroas de flores, com homenagens e mensagens de carinho, começaram a ser entregues logo cedo. Aos poucos foram chegando pessoas que conviveram com Gugu durante sua longa carreira na TV. O Brasil não só perde um grande apresentador, como perde um grande brasileiro. Uma pessoa muito simples, muito humilde, mas muito determinada a fazer aquilo que ele se propõe a fazer. É realmente uma perda, não só para a Record, mas para a televisão brasileira. Apesar de ter morrido com apenas 60 anos de idade, Gugu Liberato era um veterano da TV. Por isso mesmo, visto como um mestre, um professor por muitos colegas, apresentadores, artistas, nomes conhecidos da música, também vieram se despedir aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Sabrina Sato disse que Gugu sempre foi uma inspiração, um exemplo. O Gugu inspirou a televisão toda. Eu acho que todo mundo carrega, todos os programas de TV carregam um pouco do Gugu. O apresentador da Fazenda, Marcos Mion, se despediu do colega numa homenagem silenciosa e depois conversou longamente com a mãe de Gugu, Dona Maria do Céu. Ana Rickman lembrou da primeira vez que o entrevistou. Ele sempre foi amigo de todo mundo, mesmo as pessoas sem conhecê-lo pessoalmente se sentiam amigas dele. Aprendi muito, aprendi muito, 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 como artista e como ser humano. A apresentadora Eliana, que conheceu o Gugu no começo da carreira, falou em gratidão. Ainda é difícil de acreditar e acho que o Gugu deixou um legado de amor e gratidão. Por onde ele passou, ele deixou um registro muito positivo. Luciana Gimenez também se lembra do apoio que recebeu no início da carreira. O Gugu sempre que eu encontrava, ele sempre foi uma pessoa muito querida comigo. E, gente, eu estou passada, estou passada. Para Tom Cavalcante, Gugu era um visionário. A postura dele, a performance dele, a maneira de falar devagar e de uma timidez enorme, a gente estava comentando aqui. Mas o carisma superava tudo isso. Esse era o Gugu. Ele merece todas as homenagens. E o que o Brasil está fazendo por ele, eu acho que é a resposta de tudo que ele plantou, de tudo que ele fez em vida pelas pessoas, pela televisão brasileira. Uma perda irreparável para todos. Inreparável como pessoa, irreparável como profissional. É, com certeza, uma grande escola que está se fechando hoje, chamada Gugu Liberado. E ainda hoje, aqui no Jornal da Record, novas informações sobre a despedida do apresentador Gugu. A expectativa de vida dos brasileiros aumentou para 76 anos e 3 meses, em média, segundo pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Atividades físicas, alimentação saudável e os avanços da medicina colaboram para que os brasileiros vivam mais. Prestes a completar 98 anos, seu Osmar esbanja a vitalidade. Ele revela que o segredo é levar a vida sem estresse. É comer bem, é beber, é passear, se divertir. Esse é o segredo. É se dar bem com as pessoas. O filho quer seguir no mesmo caminho. Aposentado aos 72 anos, Osdair pratica esportes com regularidade. Fazendo caminhada, pedalando e remando para poder chegar aos 120, se Deus quiser. Em quase 80 anos, a expectativa de vida do brasileiro aumentou mais de 30 anos. Os dados do IBGE também refletem as desigualdades sociais e as diferenças regionais. Ao nascer, moradores daqui de Santa Catarina têm a maior expectativa de vida do país, que é de quase 80 anos, enquanto a menor é registrada no Maranhão e fica em pouco mais de 70 anos. Os especialistas dizem que o aumento da expectativa de vida é consequência do avanço da medicina, das tecnologias e dos medicamentos. Se quiser chegar mais longe, o brasileiro precisa se cuidar mais. É uma alimentação saudável, atividade física regular, sono, cuidar da sua vida como um todo, para que possa viver longamente e com qualidade, é o mais importante. Agora, informação importante da economia brasileira divulgada hoje, o governo teve superávit primário em outubro. O que isso significa? Que somando todas as receitas, tudo o que foi arrecadado, menos as despesas, o resultado foi positivo, ficou em R$ 8,7 bilhões. Esse valor é um pouco menor em relação à comparação com o mês de outubro do ano passado. Agora, quando a gente olha o acumulado do ano até outubro, a situação é diferente, porque aí o saldo é negativo, déficit de R$ 63,8 bilhões. Mas comparando o acumulado de 2019 com o acumulado de 2008, a situação melhorou um pouco, olha só. Segundo o Tesouro, a melhora é de 14,9%. Esses números foram divulgados hoje pelo Tesouro Nacional, apontam essa melhora de 14,9%, melhor resultado para os 10 primeiros meses desde 2016. Fragmentos de petróleo foram encontrados hoje na praia do Peró, em Cabo Frio, estado do Rio. Amostras estão sendo analisadas para saber se é o mesmo óleo que chegou a quase 800 localidades. E o Ministério da Defesa anunciou a retirada de dois navios que estavam no Nordeste para patrulhar a costa. Como as manchas não voltaram a aparecer, em grande quantidade, eles vão retornar para a base no Rio de Janeiro. 16 pessoas foram presas hoje no Rio de Janeiro durante uma operação contra milicianos que atuam na Baixada Fluminense. Entre os detidos, quatro policiais militares e um civil. Na casa de um deles, várias armas foram encontradas, uma delas com silenciador. Um dos presos trabalhava há dois meses na segurança do Palácio Guanabara, sede do governo do Estado. Segundo a investigação, o policial Carlos Vinícius Nascimento era responsável pela venda de cigarros contrabandeados pelo grupo. 95 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Em uma das ruas, a pichação deixada pelos criminosos. Essa característica de demarcação de território através de pichações pode ser visualizada como uma característica que esses ex-integrantes do tráfico de drogas estão trazendo para essa atividade que estão se desenvolvendo agora. Durante seis meses, a polícia monitorou a quadrilha através de escutas telefônicas autorizadas pela Justiça. Os investigadores acreditam que pelo menos 20 homicídios praticados na região tenham sido cometidos por milicianos só esse ano. Dois cemitérios clandestinos foram identificados. A gente espera que também com a descoberta desses locais, a gente possa estar identificando essas vítimas, até para dar uma resposta para suas famílias. Começou hoje na França o julgamento em segunda instância do cardeal católico Philippe Barbarin. Ele é acusado de acobertar casos de pedofilia. O religioso é o mais alto representante da Igreja Católica na França. Em março, ele foi condenado a seis meses de prisão porque a Justiça entendeu que ele sabia dos abusos cometidos por um padre, mas nunca denunciou. Philippe Barbarin entrou com recurso porque não se considera culpado. A Corte Eleitoral do Uruguai confirmou hoje que Luiz Lacajipou é o novo presidente do país. A vitória de Lacajipou, que é representante da direita, tira do poder pela primeira vez em 15 anos a coalizão formada pelo ex-presidente José Pepe Mujica e o atual Tabaré Vásquez. As eleições aconteceram no domingo e parte dos votos foi recontada por causa da pequena vantagem em relação ao candidato adversário Daniel Martinez. Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular. O Brasil se despede de Gugu Liberato. O adeus dos fãs e as últimas homenagens ao apresentador. Como a doação dos órgãos de Gugu inspira a brasileiros a seguir o exemplo que ajuda a salvar vidas. Quem são os criminosos que comandam sequestros de dentro dos presídios? Puxou, puxou! Como eles atraem as vítimas com falsos anúncios? O mitos e verdades da comida crua. O que pode? O que é perigoso? E qual a maneira certa de preparar alimentos sem cozinhar? É no Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Fato. A gente espera você. Veja a seguir. O Supremo libera acesso a dados sigilosos para investigações sem autorização da Justiça. E no Adeus a Gugu, a gratidão de quem recebeu a ajuda do apresentador. Estamos de volta com as informações sobre a despedida ao apresentador, Gugu Liberato, que foi velado durante todo o dia na Assembleia Legislativa de São Paulo. Velório aberto ao público que continua agora à noite. Eu volto a falar agora com o Eduardo Ribeiro. Eduardo, durante todo o dia houve a expectativa de que o apresentador Silvio Santos, com quem Gugu começou a carreira ainda menino, aparecesse no velório para encontrar a família, mas isso não aconteceu. Agora a família não está mais aí. Não tem mais chance do apresentador passar por aí durante a noite? Qual a expectativa? É mínima. A expectativa diminuiu bastante depois que a família deixou aqui a Assembleia Legislativa. Isso aconteceu agora há pouco, às 9h50 da noite, e a van, levando toda a família, deixou aqui a Assembleia Legislativa. Eu até estava confirmando a informação se o irmão Amandio Liberato ainda continuava aqui, mas acabei de ver a imagem gravada dele entrando na van, ainda abraçando a apresentadora Sônia Abrão, que é quem está ali dentro nesse instante. Então, apesar deste ser um dia dedicado às homenagens a Gugu Liberato, havia sim uma grande expectativa, Adriana, amigos do jornal da Record, para que Silvio Santos, que tem uma carreira longa e teve tamanha influência no sucesso de Gugu Liberato, viesse até a Assembleia Legislativa. Mas os parentes de Gugu Liberato, que devem voltar amanhã, logo cedo para cá, às 8h da manhã, o irmão Amandio, sobretudo, me disse que a expectativa maior é para que Silvio participe do sepultamento no cemitério Getsemane. Entretanto, o jornalismo da Record TV conversa, neste momento, com algumas das filhas de Silvio Santos para confirmar se existe ainda alguma possibilidade de que ele venha agora num horário de menor movimento, porque essa era a preocupação de Silvio Santos. Primeiro, se recuperando de uma gripe forte que o fez cancelar marcações e a gravação dos seus programas duas semanas atrás. E segundo é que ele não queria chamar atenção, ele não queria desviar a atenção das homenagens a Gugu Liberato. Eu falei mais cedo com a filha mais velha do apresentador, uma das filhas mais velhas, a Silvia, que me disse que Silvio mantém os seus sentimentos muito introspectivos, sem dividi-los com a família. Tanto que no começo ele dizia, me tragam boas notícias, se não forem boas notícias, eu não quero sequer ouvi-las. Mas com a confirmação da morte na sexta-feira passada, ele teve que assimilar isso, trabalhar essas questões e obviamente se aguarda uma despedida e o cumprimento a toda a família de Gugu Liberato. Uma amizade que remonta lá do começo da década de 70, quando o Gugu, com 14 anos de idade, entregou uma carta ao apresentador Silvio Santos pedindo uma chance nos programas que ele apresentava. A gente continua aqui acompanhando a vigília e a homenagem de toda a comunidade que continua entrando na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nesta noite, Adriana. Obrigada, Eduardo. Muita gente famosa foi se despedir de Gugu, mas hoje o carinho imenso veio também dos fãs, das pessoas anônimas, que não pouparam esforços para prestar as últimas homenagens ao apresentador. A fila para entrar na Assembleia Legislativa chegou a um quilômetro de extensão. Céu nublado e garoa fina. Mesmo assim, desde as primeiras horas, o entorno da Assembleia Legislativa de São Paulo foi tomado por fãs. Porque ele era povo, ele era coração. Esse homem, o primeiro da fila, chegou ontem e passou a noite à espera. Veio de Juquiá, a duas horas e meia da capital, cheio de mensagens para Gugu. O Gugu, ele alcançou todos os públicos, por sua simpatia, pela sua verdade. Tinha gente de mais longe ainda. Eu sou de Ubatã, no sul da Bahia. Eu vim trazer aquela homenagem para aquele cara. Eu chamo o cara, que é o grande apresentador que foi e vai ser internamente no nosso país. Não importava o tamanho da fila, todos estavam dispostos a esperar o tempo necessário para homenagear o apresentador. Vimos aqui com uma tristeza tão grande no coração, mas no mesmo tempo feliz, porque aproveitou 60 anos do Gugu, 60 anos de felicidade, 60 anos de amor, 60 anos de compaixão. A gente fica muito triste, né? Porque vai deixar muitas saudades para a gente, sabe? Mesmo com a idade que eu tenho, a gente gostava da alegria dele. Uma admiração que passou de geração para geração. Pais e filhos estavam juntos na fila para se despedir de Gugu. E o que mais se ouvia por aqui era sobre o carinho que o apresentador tinha com o seu público, a humildade e o sorriso sempre no rosto. Na fila, centenas de mensagens de adeus, em faixas, cartazes, flores e também a lembrança da alegria dos programas de Gugu. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, ele manta o medo é de gavião. Ele marcou uns programas que eu gostava, o do táxi, o do piu-piu. Eu amava ele. Solange trouxe o filho e fala do legado que o apresentador deixou aos brasileiros. O que fica mais dentro da senhora? Carinho, né? Ele transmitiu muito amor, carinho para o público, ajudou muitas vidas. No meio dos fãs, os gêmeos Márcio e Marcelo, que ganharam uma casa na estreia do Gugu na Record TV. A palavra que fica é gratidão. E ele mudou a nossa vida, né, mano? Todo mundo vê, eu, meu irmão, e fala aos gêmeos do Gugu, aos gêmeos do Gugu, entendeu? Que ele também tem duas filhas gêmeas, né? E que Deus dê força para eles. Eu só peço que Deus conforte o coraçãozinho da Maria do Céu, que é a mãe dele, e para o filho dele que dê muita força, porque foi uma perda muito triste. E com a certeza de que ele está ouvindo, vai o recado de Dona Selma. Muitos famosos passaram hoje por aqui, mas os fãs, todos anônimos que nem se conhecem, se uniram para um agradecimento final de quem vai guardar a história de Gugu para sempre. A gente transmitiu, testemunhou isso hoje, carinho, gratidão, amor do público pelo Gugu. Agora a gente já volta ao vivo ao velório do apresentador lá na Assembleia com a repórter Giovana Rizardo. Giovana, boa noite pra você. A gente mostrou aí o dia todo debaixo de chuva essa fila gigantesca. Continua chegando gente aí na Assembleia agora? Oi, boa noite Adriana, boa noite Celso, boa noite a todos. Sim, Adriana, já são quase 12 horas de velório do apresentador Gugu Liberato e as pessoas continuam chegando. A chuva finalmente, Adriana, deu uma trégua pras pessoas, pros admiradores, pros fãs de Gugu Liberato e eles continuam, persistem aqui na fila, viu? Está ainda de virar quarteirão, como a gente mostrou mais cedo e essa fila continua durante a madrugada adentro. As pessoas vão aqui prestar a sua última homenagem ao apresentador Gugu Liberato. Inclusive a polícia militar continua do lado de fora fazendo os grupos de pessoas pra que venham aqui aos poucos. Está sendo tudo muito tranquilo, com muito respeito, todos os admiradores do Gugu, inclusive jovens, crianças, pessoas mais idosas. Então quer dizer, né, o apresentador realmente que fez a diferença pra toda a família brasileira. E Adriana, a gente consegue, inclusive eu falei com uma pessoa, né, ele veio direto do trabalho aqui, passou praticamente uma hora e meia na fila pra ter aqui esse momento com o apresentador, dar o último adeus a Gugu Liberato. A gente continua acompanhando os fãs entrando por aqui no Salão Monumental da Assembleia Legislativa e o que chama mais atenção é que mesmo com a temperatura caindo, os fãs estão lá firmes e fortes porque querem ter aí o último contato com o apresentador. Logo mais, então, o velório continua até as 10 horas de amanhã, quando o corpo vai ser encaminhado, levado para o cemitério, para um cemitério da zona sul da capital. Eu volto com vocês. Muito obrigada, Giovana. Gugu Liberato comandava aqui na Record TV o programa Canta Comigo, um reality show de música que reúne 100 jurados. Os episódios já estavam gravados e vão ser exibidos para homenagear o apresentador. O de ontem, o primeiro depois da morte dele, foi ainda mais emocionante. Uma entrada fora dos padrões. O apresentador com o jeito de participante. Em cada programa, a gente tinha uma ideia de fazer uma entrada diferente. E dessa vez, a gente quis que ele entrasse como se fosse um participante, para surpreender os jurados. E eles ficaram encantados. Ei, Gugu, já disse que chamou hoje? Parecia um pouco tímido, sem graça, no palco que ele tanto dominava. Para os colegas de trabalho, Gugu era assim mesmo, humilde. O vocalista Cebá, um dos jurados do Canta Comigo, estava na gravação. Toda hora que ele entrava no palco, a gente fazia essa brincadeira. Toda hora. Ele pisava no palco, a gente começava a fazer a brincadeira, e ele ficava completamente sem graça. Ele ficava super feliz. Ei, Gugu, já disse que chamou hoje? A Sula e o Gugu eram amigos desde a época do primeiro programa de auditório dele. Eles se conheceram praticamente na frente das câmeras, engataram uma amizade, e depois ficaram um tempo sem se ver. Se reencontraram agora, né, Sula? No Canta Comigo, que você foi jurada. Como é que foi esse reencontro com ele? O Gugu, eu sou muito generosa. Ele sempre se colocou numa posição que parecia que era ao contrário, que era ele que estava vindo no nosso programa, porque ele tinha uma humildade muito grande. Sula Miranda já participou de mais de 100 programas de auditório, mas conta que o carisma de Gugu era único. Envolvia a plateia e os convidados de um jeito diferente. Não por acaso, a declaração feita no Canta Comigo foi espontânea, fora do roteiro. Ei, Gugu, já disse que te amo hoje? Então, acho que isso vai ficar para o Brasil inteiro, né? Eu tive a oportunidade de, naquele dia, dizer o quanto eu amava. Eu não tive a oportunidade de dizer para ele, dessa gratidão. Os próprios jurados se emocionaram ao ver as cenas do programa, que teve a alegria de sempre do apresentador. E terminou com uma homenagem nas palavras do próprio Gugu. E eu acho que a gente vai sentir saudades uns dos outros, né? De verdade, foi muito legal matar saudades pela TV, né? Daqui a pouco nós voltamos com mais informações sobre o velório do apresentador Gugu Liberato. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu que informações financeiras podem ser investigadas sem autorização da Justiça. O placar entre os ministros foi de 8 a 3. Mas os detalhes de como isso vai funcionar na prática ficaram para a semana que vem. Com o voto da ministra Carmen Lúcia, o Supremo chegou à maioria para permitir o compartilhamento de dados da Receita Federal para investigações. O resultado derrubou as restrições defendidas pelo presidente do tribunal e relator do caso, Dias Toffoli. Não pode ser considerado irregular, nem se pode restringir função que é a razão de ser dessa unidade e que atende até mesmo compromissos internacionais assumidos pelo Brasil de combater a corrupção. O ministro Marco Aurélio Mello criticou a decisão de Toffoli de incluir dados do antigo COAF no julgamento e votou contra o compartilhamento de dados da Receita sem aval da Justiça. Precisamos ter as balizas do caso concreto. O juízo impôs uma condenação a dois cidadãos e o fez a partir de dados de contas bancárias acessados por uma parte na relação jurídica tributária a Receita. A Receita parte na relação tributária pode quebrar o sigilo de dados bancários mas o Ministério Público não pode. Celso de Mello, Carmen Lúcia e Rosa Weber também foram contrários à inclusão dos dados da Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, no julgamento mas acabaram vencidos pelos outros ministros. Na prática, o Ministério Público e as investigações policiais podem ter acesso a relatórios financeiros detalhados do antigo COAF e da Receita mas a aplicação da tese, que vai valer como orientação para processos em todas as instâncias ficou para a próxima quarta-feira. O resultado final poderá liberar quase mil processos que estavam parados por uma decisão provisória de Toffoli. A partir de segunda-feira, nosso encontro é mais cedo. Às 7h45 da noite. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Informação com a marca de credibilidade do jornal em que você confia. Agora, em um novo horário, de segunda a sábado, às 7h45, logo depois do Cidade Alerta. Jornal da Record. Veja a seguir. Juiz manda soltar brigadistas suspeitos de incendiar a floresta. E na despedida de Gugu Liberato. Uma amizade que durou 46 anos. Veja como Silvio Santos descobriu Gugu e o jovem aluno se tornou um dos maiores apresentadores do Brasil. A família de Silvio Santos também está de luto pela morte de Gugu Liberato. Como o próprio Gugu dizia, ele foi descoberto por aquele que considerava um ídolo e um professor. Ainda existiam a censura federal e a pioneira TV Tupi. A produção era bem simples. Vai continuar o programa Silvio Santos. Silvio Santos lia na TV piadas que recebia do público, por carta. Os jurados decidiam quem seria premiado. TV Tupi, bairro do Sumaré, em São Paulo, anos 70. Clima pesado da ditadura militar. Silvio Santos distraiu. O povo alegrava as pessoas promovendo uma gincana. Tarefas que o telespectador deveria cumprir. Gugu aproveitou a ocasião. Veio até aqui do seu bairro de origem, Alapa, não muito longe. Trazia uma cartinha com sugestões. Silvio Santos leu e gostou. Eu falo assim, olha, eu sou office boy. Eu trabalho meio período numa imobiliária. Ele falou, quanto você ganha por mês? Eu ganho 156 cruzeiros. Naquela época era cruzeiro. Ele falou assim pra mim, olha, eu te pago 450 cruzeiros. Da produção, nos bastidores, Gugu foi para a reportagem. Pouco a pouco foi ganhando o traquejo do mestre. Oi! Assumiu o comando de quadros. Até a grande estreia de 1993, no Domingo Legal. Eu acho que tudo que o Gugu aprendeu foi com o Silvio Santos. Foi uma longa relação profissional entre Gugu e Silvio Santos, mais de 35 anos, até o apresentador transferir-se para a Record TV em 2009, desfazendo a expectativa de que ele seria o herdeiro do programa Silvio Santos. A relação dele e do Silvio Santos foi como pai e filho. Em nota, o SBT disse que Gugu será sempre parte de sua história. Logo cedo, Silvio Santos mandou uma coroa de flores. O neto dele, Tiago, esteve no velório, mas ao sair se disse muito emocionado para dar entrevistas. As filhas de Silvio Santos, Cíntia e Silvia Abravanel, também estiveram no velório. A gente está dando força, claro, para o meu pai, porque não é uma coisa fácil de assimilar tudo. Mas a gente tem que ser forte por todos eles, pela família, pelo meu pai, por nós também, porque é uma grande perda para nós também. Olha, os funcionários de um restaurante do Rio de Janeiro, claro, não puderam hoje participar do velório do Gugu. Mas para eles também foi dia de se lembrar do apresentador. De frente para a praia, era este o restaurante que Gugu Liberato frequentava sempre que vinha ao Rio de Janeiro. E na hora de escolher, não havia dúvidas. Nhoque com carne assada. O apresentador gostava de se sentar sempre aqui, no meio do salão. Ele tinha o hábito de pedir um vinho para acompanhar a comida. Já os garçons disputavam quem iria fazer o atendimento. Gugu era gentil com os funcionários e dava sempre boas gorjetas. Assis atendeu o apresentador diversas vezes e o descreve como um homem simples e educado. Ele não tinha diferença de patrão para o empregado. Ele tratava todo mundo super bem. E a gente se sentia muito bem com a presença dele quando ele vinha aqui. A tradição do restaurante, que tem mais de 60 anos, são essas colunas repletas de autógrafos. Gugu deixou o nome aqui. Ele também marcou a carreira da modelo Solange Gomes. Durante anos, eles trabalharam no mesmo palco. Eu me sinto uma privilegiada de poder ter vivido alguns anos da minha vida perto dele. Ele era o único. O chefe de cozinha, Ronaldo, trabalha há pouco tempo no restaurante. Não conheceu o apresentador. Mas hoje, é ele o responsável por preparar o prato favorito de Gugu. Uma receita especial e que não sairá do cardápio. Não pude conhecer, mas fica saudade, né? Bom, enquanto durante todo o dia as homenagens eram prestadas dentro da Assembleia Legislativa, no velório aberto do apresentador Gugu, uma outra operação já era montada para as homenagens de amanhã. É sobre isso que eu converso agora, novamente ao vivo, com o Eduardo Ribeiro. Eduardo, os bombeiros já estão com tudo pronto para um momento que deve ser bastante emocionante amanhã, que é o cortejo em carro aberto, não é isso? Sem dúvida, Adriana, aí será uma homenagem grandiosa. Primeiro porque está repleta de simbolismo. Quem ficou encarregado dessa operação é o mais antigo grupamento do Corpo de Bombeiros da capital paulista, o primeiro grupamento de bombeiros, que no passado trabalhou em emergências muito importantes, como os incêndios no edifício Andraus e Joelma, e depois desabamentos no vale do Anhangabaú. Sete bombeiros terão a tarefa de ficar em cima do caminhão acompanhando o caixão que leva o corpo do apresentador Gugu Liberato. Sobre o caixão, uma bandeira do Brasil. O deslocamento, que começa a partir de 10, 10h40 da manhã de amanhã, deve durar cerca de 30 minutos, um trajeto de 10 quilômetros aqui da região do Parque do Ibirapuera, onde fica a Assembleia Legislativa de São Paulo, até o cemitério Getsemane, na Zona Sul. No bairro do Morumbi. Durante a madrugada de hoje, as pessoas que ainda quiserem vir prestar sua homenagem a Gugu Liberato devem se preparar para a possibilidade de chuva e para a queda da temperatura. 9 graus foi essa queda do começo do velório até agora. Temos 16 graus nessa região de São Paulo, bastante frio, portanto. Mas as pessoas continuam prestando essa homenagem sincera, tímida e bastante respeitosa ao apresentador. E ela vai seguir assim durante toda a madrugada de hoje. De São Paulo, Eduardo Ribeiro. Obrigada, Eduardo. Foram soltos hoje em Santarém os quatro participantes da Brigada Anti-Incêndio de Alter do Chão, no Pará. O governador do estado afastou o delegado que investiga o caso. Eles tinham sido presos na terça-feira pela polícia civil por suspeita de provocar uns incêndios na região. O Ministério Público do Pará pediu acesso ao inquérito porque a investigação federal, que já dura dois meses, aponta como suspeitos, grileiros, sem nenhum envolvimento dos brigadistas. Segundo o juiz, a polícia não apresentou elementos nem fatos novos que justificassem as prisões. O governador Helder Barbalho passou a investigação do caso para a Delegacia Especializada em Meio Ambiente. Na Bahia, uma universitária que dedicou o trabalho de conclusão de curso ao estudo da violência contra a mulher acabou vítima de feminicídio. O crime foi em Cachoeira, cidade histórica, a 130 quilômetros de Salvador. Elitânia de Souza da Hora foi morta a tiros ontem à noite. Ela tinha saído da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, onde cursava serviço social. O principal suspeito é o ex-namorado, José Alexandre Passos Góes, filho de um juiz de uma cidade vizinha. Elitânia já tinha prestado queixa por agressão contra ele e conseguiu uma medida protetiva que impedia a aproximação do suspeito. A autoria já está definida, principalmente porque no momento da diligência eu já identifiquei uma testemunha, já acolhi a declaração dela e aí firmei a minha convicção na autoria do fato. A universidade decretou luto de três dias. Colegas e professores protestaram. Elitânia era de uma comunidade quilombola e lutava em defesa das mulheres e dos negros. Ela era uma pessoa bastante querida mesmo na nossa comunidade. Ela sempre estava ali buscando dar assistência, principalmente as pessoas que conseguiam a vaga aqui na universidade. A estudante foi vítima de um crime que era tema da pesquisa de conclusão de curso da universidade, o feminicídio. No Brasil, tramitam na justiça mais de um milhão de processos de violência doméstica. Quatro mil referem-se a casos de mulheres que foram assassinadas pelos companheiros. Um quadro que a universidade perde muito importante, porque isso acaba afirmando que o machismo tem sido mais forte do que a luta humanizadora. O ex-namorado de Elitânia, que é o principal suspeito pelo crime, está foragido. Uma nova tensão entre os Estados Unidos e a China mexeu com os mercados hoje na Ásia. Vamos ao vivo até o Japão conversar com a nossa correspondente na Ásia, Cíntia Godoy. Cíntia, bom dia para você aí. Explica para a gente o que foi que aconteceu. Oi, Adriana Celso, boa noite a todos. Ontem, o presidente americano assinou uma lei aprovada pelo Congresso que prevê sanções comerciais caso a China não respeite a autonomia de Hong Kong. Medida que foi comemorada pelos manifestantes que pedem democracia no território. Hoje, os chineses ameaçaram reagir. Ainda não está claro se isso vai atrapalhar as conversas entre os dois países em busca de um acordo comercial. Mas a reação foi imediata e as bolsas de valores aqui da Ásia e da Europa também fecharam em baixa. Adriana Celso. Obrigada, Cíntia. Vamos agora à previsão do tempo. Olha, hoje fez frio no sudeste. Em São Paulo, a máxima foi de 20 graus com sensação de 12. Mariana, boa noite para você. O que explica essa friaca aqui em São Paulo? Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que nos acompanham. Tudo por causa da frente fria que chegou ontem à região e ela continua atuando amanhã. Tem previsão de temporais do Rio de Janeiro até a região norte do país. Risco de chuva forte em mais de 40 cidades do Espírito Santo. Atenção também para Minas Gerais porque em Belo Horizonte pode chover em menos de 24 horas, o esperado para o mês inteiro. E os ventos também podem chegar a 60 km por hora. Agora, tempo firme, sol do Sergipe até o norte do Pará e também nos três estados da região sul, onde a sexta-feira começa bem gelada. Adriana. Sim, aí tem mais um mapinha da região da Serra Catarinense também, né? Pois é, na Serra Catarinense a mínima é de 4 graus e pode gerar o amanhecer, viu? Frio por lá também, hein? Bom, agora vamos aos pedidos, Mariana. Temos aqui, começando com o Pernambuco, temos dois. É o Jailson de Jaboatão dos Guararapes e o Cleberson da cidade, que se chama Paulista, mas que também fica lá em Pernambuco. Por lá o tempo está firme. Vai continuar? Pois é, Jailson e Cleberson, sexta-feira de calor em Pernambuco, máximas de 32 e 31 graus. Continua firme, sim. Então, olha, tempo delivery agora para o Rui Santos, de Mato Grosso. Ele quer saber se vai chover na cidade dele, que se chama Peixoto de Azevedo. Rui, infelizmente, não só chove, como tem alerta para tempestades em todo o estado. Mas o tempo continua abafado, máxima de 31 graus aí. Agora aqui em São Paulo, muitas nuvens e garoa, aquele tempo típico, máxima de 23 graus, aliás, 22 graus. Adriana? Bom, e o frio, aquela ventania que você falou de Belo Horizonte, me surpreendeu também, viu? Obrigada. Até amanhã. Tchau, tchau. Os Estados Unidos comemoraram hoje um de seus maiores feriados. No dia de ação de graças, ou Thanksgiving, não podia faltar o tradicional desfile de balões gigantes em Nova York. Mas nem todos puderam participar da diversão e das festas em família. Nos aeroportos do país, centenas de voos foram cancelados e milhares registraram atraso. Mais de 30 estados ficaram sob algum tipo de alerta devido a questões climáticas. Milhões de pessoas enfrentam transtornos por conta de neve, chuva e ventos fortes. Não foi o caso do presidente Trump. Ele conseguiu fazer uma visita surpresa ao Afeganistão para passar o dia de ação de graças com soldados americanos. Uma brasileira ganhou medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática na China. Um detalhe, ela está apenas no nono ano, mas competiu com alunos do ensino médio. A medalha de ouro e o sorriso largo representam uma inesquecível conquista. Na hora, a minha ficha não caiu. Só quando eu cheguei mesmo, assim, no aeroporto no Rio de Janeiro, no Brasil, falei, nossa! Adriene Teixeira, de 15 anos, foi a única mulher brasileira a ganhar uma medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática, realizada na China na semana passada. A estudante competiu com alunos de dois ou três anos mais velhos, já que a disputa dividia os participantes por idade e não por série escolar. Apesar de eles já terem participado de mais de dez Olimpíadas, essa é considerada uma das mais complexas. A missão da turma do colégio Pedro II teve início bem antes dos desafios entre os cálculos matemáticos. Venderam doce, deram aulas particulares, fizeram rife, fizeram várias coisas para poder arrecadar o dinheiro e no final deu tudo certo. Além da Adriene, a escola também teve ótimo desempenho. Conquistou outras premiações na competição que reuniu mais de mil estudantes de vários países. Entre eles, 164 brasileiros de 11 estados. O colégio conquistou uma medalha de ouro, três de prata e sete de bronze, além de sete menções honrosas. Ir para essa competição já era um prêmio. Estavam todos muito felizes pela conquista. E vir todo o grupo premiado é de arrepiar. A partir de segunda-feira, nosso encontro é mais cedo. Às 7h45 da noite. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Informação com a marca de credibilidade do Jornal em que você confia. Agora, em um novo horário, de segunda a sábado, às 7h45, logo depois do Cidade Alerta. Jornal da Record. O Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E o Jornal da Record também tem versão em podcast. É só acessar o Play Plus e as nossas plataformas digitais. E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. A Record TV continua com a cobertura da despedida do apresentador Gugu Liberato. Você fica agora com a Fazenda ao vivo com o Marcos Mion. Boa noite. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.